Fala galera do canal Clap Pop, bem-vindos a mais um vídeo. Iago Moura, como seu anfitrião, e hoje nós vamos de top 3. Vou trazer aqui pra vocês 3 jogos independentes. Jogos feitos por, não por grandes empresas, empresas milionárias, mas sim por um pequeno grupo de pessoas e talentosas, tem que admitir, são obras maravilhosas. São jogos até melhores do que jogos feitos por empresas grandes. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos começar por Outlast. Lançado em setembro de 2013 pela empresa Red Barrels, uma empresa pequena independente, formada por ex-funcionários da EA e da Ubisoft, que se juntaram aí pra poder fazer esse game incrível. Bom, se trata de um jogo de survival horror em primeira pessoa, e vamos à história do jogo. O jogo conta a história de um jornalista que recebe um e-mail de uma denúncia sobre coisas, coisas erradas que estariam acontecendo em um hospício, localizado no Monte Massive. Um lugar no topo de uma colina e rodeada por uma floresta. O lugar é enorme. Então, esse jornalista vai investigar o local. Chegando lá, você tem que arrumar uma forma de entrar, já que a porta tá trancada, e daí começa o jogo. Você pode correr, abaixar, se esconder, e usar sua câmera com modo noturno pra poder enxergar no escuro. Você não pode atacar, você não pode revidar, você não pode pegar armas e evitar ao máximo ser pego. Você vai ter aí um ambiente totalmente obscuro, um lugar totalmente zoado, totalmente mórbido. É, pessoas se mutilando, loucos jogados pelos corredores, pessoas uma matando as outras e tentando te matar. Então, assim, é um ambiente bem pesado. Como eu já disse, é um hospício, então lá você vai encontrar todo tipo de pessoa. Até canibalismo você vai ver no jogo. Então, assim, se você é fraco pra esse tipo de coisa, se você é medroso, é um jogo que você deva jogar de dia, né? Agora, pra quem já gosta de algo mais desafiador, bota um fone de ouvido, porque dá pra você escutar barulhos que você não ouve apenas pelo som da TV. Eu, particularmente, prefiro jogar esse jogo de fone. Espera da meia-noite e aperta o play. Vale lembrar também que Outlast tem uma DLC. Inclusive, essa DLC, ela é tão boa que falam que ela chega até a ser melhor do que o jogo em si. E a DLC, ela conta a história de um funcionário que trabalhava nesse hospício e que ele mandou esse e-mail pro jornalista. Então, no jogo você joga com o jornalista, na DLC, com o funcionário. Então, eu acho essa ideia muito legal porque você vê os dois lados da moeda. Então, você não vai ter que se preocupar só com as pessoas loucas, mas sim com alguns médicos desse local. Porque eles fazem experimentos com pessoas, com essas pessoas loucas que não tem ninguém, não tem família, ou a família larga lá e nunca mais volta pra visitar. Então, são pessoas que não fariam falta. Então, por isso, a denúncia. O jogo tem um toque sobrenatural. Alguns acontecimentos são sobrenaturais. Então, assim, só você jogando pra você descobrir o que realmente está acontecendo ali. O jogo também possui uma continuação, o 2. O 2 já se passa num ambiente diferente. Não é uma sequência do 1. É uma outra história com outros personagens e outro lugar. Então, assim, eu particularmente prefiro o 1. O 2 é um ótimo jogo, mas o 1 eu acho melhor pela atmosfera dele, o lugar onde ele se passa, as situações que você passa nesse local e o desenrolar da história é mais interessante. Então, assim, fica aí minha recomendação e bora pro próximo. Lançado em junho de 2010 pela empresa independente Playdad e muito elogiado pela crítica, vale lembrar. O próximo da nossa lista é Limbo. Eu acho que Limbo pode ser posto na categoria de jogos de plataforma. Ou não, dentro do estilo do jogo. O jogo, ele traz um estilo totalmente diferente, totalmente obscuro. Você vai ter aí um jogo totalmente preto e branco, meio acinzentado, passando uma atmosfera mais dark. O jogo, pra mim, ele é uma obra de arte. Ele te passa uma sensação boa, ao mesmo tempo curiosa, enquanto você joga. Você desvenda puzzles, o jogo gira em torno disso. E avança na história. Por que eu disse que ele pode ser na categoria como jogos de plataforma? Porque ele tem essa base de jogos de plataforma, mas ele vai por uma linha totalmente diferente. Como eu disse antes, é um estilo único de jogo. Você não vê outros jogos parecidos com Limbo. Teve muita gente criticando o jogo, falando que o jogo não trazia uma história adequada. Ele não seguia um roteiro à risca. Eu acho que isso é o menos importante. Eu acho que a diversão, o desafio e a beleza do jogo é mais importante. Entendeu? Eu, particularmente, consegui entender o que o jogo quis passar. Joguem vocês e me digam aqui nos comentários o que o jogo te passou. Vai dar a interpretação de cada pessoa. Jogar esse jogo e entender o que ele quer passar. Mas, sem muita enrolação, esse jogo não tem muito o que dizer. É um jogo que a experiência não pode ser falada e sim vivida. Então, joguem. Super recomendo e bora pro próximo. O próximo da nossa lista é Cuphead. Lançado em setembro de 2017 pelos irmãos Chad e Jared. Que juntos aí fundaram os estúdios MDHR. Cuphead é um jogo de plataforma desenhado todo à mão. Isso é muito importante. Porque os caras fizeram um trabalho incrível. O jogo é todo desenhado à mão. No estilo dos desenhos da década de 1930. Ele é bem no estilo daqueles desenhos antigos do Mickey. Quando era preto e branco ainda, sabe? Acho que quem assiste ou já assistiu sabe do que eu tô falando. É um estilo bem prazeroso pra quem assistia desenhos dessa época, né? Tem gente que assiste até hoje, então jogar um jogo nesse estilo é divertido demais. O jogo te passa um pouco de desafio. Às vezes é um pouco difícil, mas nada que vai te dar do de cabeça ou desistir do jogo. Possui alguns momentos bem engraçados também. Ele segue a linha basicamente de você enfrentar chefões pra poder pagar uma dívida com o diabo. Então, assim, parece que o jogo não tem uma história, mas ele tem. Por mais que seja bem básica. Mas tem aí uma história por trás disso. Mas o jogo gira mais em torno da diversão, do desafio e de você avançar. Então fica aí minha recomendação. Na minha opinião, opinião pessoal, esses, assim, são os três jogos independentes. Os três jogos indie, né? É... Que eu mais gostei, sabe? Que eu achei mais bem feito. Acho que merece estar aqui nesse vídeo. Posso trazer um vídeo maior falando sobre vários jogos indie, porque a lista é grande, tem vários. Mas hoje eu vim trazer meus três preferidos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal pra dar uma força aí a ajudar a gente a crescer. E lembrando, toda terça, quinta, sexta e sábado tem vídeo no canal. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Fico por aqui. Até a próxima e valeu!